Você saiu do jogo? Eu saí de grupo. Vou virar de novo. Puxa. Eu saí de grupo também. É muito confortável. Vê isso. Consegui. Tem que configurar, pô. Ué. Aperta o botão share. Ei, você já jogou over com ela. Aqui é pouco. Vamos fazer uma raiva aqui. Aqui é pouco. Vamos fazer uma raiva aqui. Já tá com medo, criatura. Olha. Deixa eu... Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Pensa que é o bacana. É. Tá nervoso. Tá nervoso. Deveu 25. Você jogou over com meus todos, pô. Que vergonha. Dizentos e cinquenta level meu. Daqui a pouco eu chegamos. Tá nervoso. Tá nervoso. Daqui a pouco eu chegamos. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Deixa eu assistir a live. Eu quero assistir. Eu vou assistir a minha live. Ah, não. Eu tô jogando. Eu tô jogando. Ai, que engraçado. Vai, vai. Carrega, carrega. Michele Menezes. Fala alto, Alice. Eita, ela tá ouvindo minha voz. Poxa, como foi que tu achou minha live? É porque se você entrar no Dead by, você apertar o botão PS, aparece ali embaixo. Ah, entendi. Tudo Bão? Povos que tá assistindo na H1. Chat quem beliva! P déjà assistindo, hein? Chat quem beliva pete F! deputy y mergem, ��orial e r4. Chat quem beliva! Eu não sei porque minha voz tá baixa aí na live. Ele fala errado e quer tirar onda com a gente. Essa criança não me conheceu. Deixa o garoto. Chate, chate, chate. Não sabe, eu tive a pessoa que eu sou. Pedi uma torta da suíte. Ué, Michele. Agora o maluco sentiu pra casa ali. E o Alyson de Bullett. Alyson Bullett. Aí Alyson, muda teu nome aí de candidatura. Alyson Bullett. Vê que massa. Vote em Alyson Bullett. Ai, Alyson. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Um segredo. Bora clã. Bora clã. Acho que tá saindo. Ô Gabi mesmo, vai só saindo. Não sei. Deixa eu escutar aí. Deixa eu escutar aí. Tá. Ô Michele, tá saindo aí, né? Dá pra escutar aí. Eu baixei o celular pra não... Bora clã. Bora clã. Bora clã. Olha lá embaixo. Tá. Quê? Tá. Tá... Obrigado.